Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para a festa da exaltação da Santa Cruz que celebramos neste sábado. O Evangelho de hoje se encontra lá em João 3, de 13 a 17, que diz assim Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu. O Filho do Homem, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo mas para que o mundo seja salvo por ele. Eu fiz a analogia da serpente com a cruz lá no vídeo da primeira leitura porque eu sabia o que é que vinha no Evangelho. Neste Evangelho, de fato, o próprio Cristo fala sobre isso. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto é preciso que o Filho do Homem também seja levantado. E aí Jesus faz uma bela catequese do amor a Nicodemos. Isso quer dizer o seguinte Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Deus não mandou o Filho para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Amados irmãos e irmãs, esse Evangelho quer nos lembrar o grande amor que Deus tem por nós. Jesus não veio ao mundo para destruir a humanidade Jesus não veio ao mundo para nos amedrontar Jesus não veio ao mundo para nos condenar mas Ele veio para nos santificar. E a teologia aponta sobre isso o verbo desce do céu para que nós que estamos aqui embaixo possamos nos elevar até Deus. E tudo isso graças ao grande mistério da cruz. Sabe por que nós católicos abraçamos tanto a cruz amamos tanto a cruz porque a gente entende que foi nesse rebaixamento tão grande de humilhação, de morte mas que o Cristo desce ao ponto mais baixo para pegar todos nós que pelo pecado ficamos no fundo do poço nos elevar para o céu. A cruz ela é como uma grande chave pode ver que ela tem um sinal de chave é como abrir uma porta é como uma chave que diz assim aquilo que o pecado tinha fechado aquilo que pelo não do homem fechamos Cristo com a sua oferta total na cruz Ele consegue então abrir a partir de agora. Por isso que nós exaltamos a cruz por isso que para nós a cruz não é sinal de tristeza não é sinal de dor mas é sinal de salvação por isso que essa fecha está importante para a gente nós somos de fato frutos da cruz somos salvos na cruz do Senhor que Deus te abençoe amado irmão e irmã te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal até mais